É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Yeah, that's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim All you want Is it real Expectations É demais É demais Até a próxima É demais É demais É demais É demais